Sangue amargo e dançego Selvagem, selvagem, selvagem Veja o sol e essa manhã que acinta A tempestade que chega é da cor dos seus olhos Castanho, então me abraça forte E diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo de escuro Mas deixe as luzes acesam O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens